O Brasileirão começa no sábado e você, se ainda não é cartoleiro pró, pode agora entrar nessa onda. E eu relembro aqui para vocês as vantagens, viu? Cartoleiro pró, só ele concorre a mais de 640 mil reais em prêmios na temporada, disputa oito rodadas especiais com premiações em dobro, participa de até dez ligas clássicas e dez mata-matas, tem acesso completo ao conteúdo do Gato Mestre, então entra lá em cartolafc.globo.com.br, assine e te diverte. No Brasileirão Feminino, as gurias coloradas ganharam dos do Grêmio, que estão em sétimo, jogam hoje, encaram o Real Brasília, fora de casa, boa sorte para elas também. E chegou a hora da gente apresentar a história do Tibúrcio. Ele não é jogador, mas foi campeão gaúcho no último domingo e já foi campeão alemão e ainda do mundo. Se liga. Está por aqui, solta o som DJ aqui, ó, um sambinha para a gente terminar o GED hoje. Tchack, 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 tchum, Tibúrcio, que sucesso! Adorei essa história. Obrigada, pessoal, pela companhia de vocês. O GED hoje fica por aqui no Sambinha. Vocês vão levantar em casa também para fazer companhia? Aqui, ó, no passinho, dá uma sambadinha para dar tchau para a gente. Amo, eu!